Vem cá e deixa eu te contar Eu acho que o tempo não vai mais parar Pra ver o que eu faço e como eu posso ser maior Que um mero acidente de uma transa casual Meu Deus do céu, se tu existe eu rezo Paga-me, é listo, é o... Sei lá, meu amor As coisas não precisam ser assim Pega uma lata de tônica, um copo de gin e vai dançar A noite é o seu par E se por acaso ela estiver ocupada É só me dar um toque que eu não tô fazendo nada Meu irmão A música mais bonita do grilo tem que ter um bilhão de curtida 100 mil cópias vendidas Lotar em estádios, avenidas e tocar O coração das rádios Brasil afora 100 mil dólares a hora só pra começar Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti